Nós estamos aqui, agora são 9 horas e 38 minutos Eu senti... Ah, tem uma data líquida Eu senti hoje no meu coração, ainda a gente está adorando um pouco, louvando o nome do Senhor Eu senti... Ah, tem uma data líquida Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui nessa live de adoração especial E por que especial? Porque hoje nós estamos comemorando um ano da primeira live de adoração que nós fizemos Dia 19 de março de 2020 Na verdade, se eu não me engano, era uma quinta-feira ou quarta-feira, acho que era uma quarta-feira Tem que ver no calendário, não estou com o calendário aqui agora Mas foi a nossa primeira live Uma qualidade ruim, ruim, ruim E olha quem está aqui do meu lado Minha companheira de live de adoração Qualidade ruim, né? O som ruim demais O teclado, o som estava muito ruim também Mas foi bom, né? Foi bom E foi muito bom E hoje então nós estamos fazendo essa live especial, né? Para falar um pouquinho sobre esse tempo Então eu vou deixar a minha esposa falar primeiro um pouquinho do que que... Qual foi a experiência que ela teve e está tendo, né? Na live de adoração Fala aí Mas foi bom A gente comentar aqui o primeiro O primeiro dia, a primeira live de adoração que a gente fez Foi Foi com uma baixa qualidade Mas Nossa, gente, o vento está pegando meu cabelo Está vindo toda a voz Nós temos no carro, tá bom? Nós Resolvemos fazer essa gravação On the road Mas O mais gostoso que foi Independente da qualidade Independente dos recursos Que nós tínhamos na mão Era o que a gente tinha Mas acima de todas as coisas A gente Estava passando por circunstâncias Que Nós queríamos Louvar a Deus Nós queríamos E ainda hoje queremos, né? Adorar a Deus Não só a gente Mas junto com os irmãos Né? Ainda estamos num período de distanciamento Social Mas A gente queria estar junto Mesmo que fosse na oração É No louvor É no louvor E era Isso que a gente tinha Um coração disposto A entregar O nada que a gente tinha Para Deus E Através Desses louvores Eu acho que Nós pudemos ser edificados Nós pudemos ser Restaurados E Como todos os dias Às vezes a gente precisa De uma mão levantando a gente E a gente busca a Deus E uma das maneiras de buscar a Deus É com o nosso coração Em adoração É verdade Eu lembro que As primeiras lives Eram feitas ali No nosso quarto Apertado, né? Muito apertado Você arranjava um jeito De ficar ali na cama Porque era um espacinho Apertado Que nós tínhamos E Eu ficava ali E colocava o teclado Ali Além de tudo E Fechava todas as portas Para 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 As crianças Não Não interromperem A gravação A transmissão E tudo mais E Depois a gente foi Mudando Mudamos de casa E aí pudemos Ter o nosso Estúdio E aí Então nós Fizemos Mais Coisas diferentes Fizemos até o seu aniversário Seu aniversário Foi uma live Teve aniversário De live Teve Jogos de live Jogos de live Júlia ganhou Inclusive Ganhou depois Uma caneca E foi um tempo Muito gostoso Que nós tivemos Teve live Que você fez de madrugada Ou era quase de madrugada É Teve uma live Numa noite Que eu estava bem assim Querendo louvar a Deus Eu fui lá Apaguei todas as luzes Fiquei só Com o teclado E Acho que fez uma hora De live Se não me engano Assim E fiquei cantando E Foi muito bom Né Mas é muito bom Estar perto do Senhor É verdade Esse tempo De live Também foi um tempo Que Nós Tivemos a oportunidade De Cantar muitos Louvores De Outras pessoas Cantamos bastante louvores A Zafborba A Alda Célia A Demar de Campos A Demar de Campos E muitos outros Né E Cantamos Os hinos Do cantor cristão Né Do 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 inário Evangelico Salmos Salmos e hinos Cantamos bastante Louvores E Eu lembro que É Enchia de pessoas Né Pedindo as músicas E as vezes pediam Músicas Inclusive Que Eu nem conhecia E Fizemos Ah Fizemos também Uma live especial Com músicas Do Vencedores por Cristo Foi Foi muito legal E Foi um tempo Também Que Deus Ele Me deu a graça Né De estar podendo Escrever Bastante Canções Bastante Músicas Novas E Uma delas Foi a canção Alegria Né E eu lembro Direitinho Que Quando Eu tava Naqueles momentos Né E A gente tava dando A aula online Então eu ficava Praticamente O tempo todo Na frente do computador Né Preparando aula E Fazendo os trabalhos Da igreja Teve culto Que eu transmiti Né O pastor Roberto Da casa dele Eu fiz o louvor Lá de casa A gente juntou tudo E transmitiu E Hoje não Hoje já tá com mais Já tá mais É Elaborado O negócio Né Mas no começo Foi assim E E daí eu deixava Né Eu via direto Né As estatísticas Do Do Da pandemia Das mortes E aquilo lá Me É Sempre mexeu muito Né E continua mexendo Bastante comigo Né Porque a gente Não gosta de De viver Essa situação Né Não é uma situação Boa Pra Pra viver E eu lembro Direitinho De que Quando eu via As notícias Da Itália Eu Eu me emocionava Muito Eu chorava Muito Né Sentindo ali A dor Daquelas pessoas Né E Nem passava Pela minha cabeça Que a situação Aqui no Brasil Ia estar Muitas vezes Pior Né Mas foi nessa época Vendo essas estatísticas Vendo todas Aquelas Aquelas imagens Né Que a gente via Pelos noticiários Pela internet Que eu Sentei Ao teclado E ali Eu compus Essa música Alegria Que você pode escutar Agora Lembro de estar Vendo A gente ia pro mercado Eu ia sozinho No mercado Fazer as compras E Lavava item por item Antes de entrar em casa E tudo mais E Trazendo Muitas vezes Um grande medo Né Sobre Sobre Nossas vidas Praças vazias Praças vazias Ruas desertas Nem o som dos pássaros Nem o som dos pássaros Ao meu redor Eu decidi Firmar a minha fé em ti E confiar Inteiramente no Senhor Eu decidi Me alegrar em ti Eu decidi Não olhar Ao meu redor Eu decidi Firmar a minha fé em ti E confiar Inteiramente no Senhor Planos desfeitos Sonhos perdidos O desespero que cresceu De todos os santos E um outro Deus A todo clamor Descondeu Só Deus Então decidi Me alegrar em ti Eu decidi Não olhar Ao meu redor Eu decidi Firmar a minha fé em ti E confiar E confiar Inteiramente no Senhor Eu decidi Me alegrar em ti Eu decidi Não olhar Ao meu redor Eu decidi Eu decidi Firmar a minha fé em ti E confiar Eu decidi 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 Me alegrar Eu decidi 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 muitos anos, lá no ano de 2000, 2001 mais ou menos, que foi a música Vatos de Honra, né? A gente sempre gostou muito dessa canção e resolvemos fazer uma regravação dela e fazer o videoclipe. Lembra que a gente, eu fiz um mecanismo lá com uma parafusadeira e com caixa de pizza para fazer um tipo de uma olaria, né? A gente queria fazer uma pedra de oleiro ali, mas com caixa de pizza, né? Com papelão. E não deu muito certo. Não deu, porque daí começou a molhar, né? Molhou e o papelão rasgou tudo, né? No começo até deu certo. É, começou a dar certo. Daí vinha a cachorra em cima. Lembra disso? Tudo bem caseiro. É, tudo bem caseiro, né? Daí a gente tava filmando com um celular. Daí no meio do processo eu ganhei um celular novo. Daí a imagem ficou bem melhor, né? Aí parecia coisa assim de cinema mesmo, né? A pós-produção fica muito legal, mas quem vier atrás dos bastidores, gente, é muita comédia. É verdade. E daí nós viemos, né, fazer uma filmagem ao ar livre, né? Porque você que já assistiu o videoclipe da música Base de Honra, você sabe que tem cenas externas e tudo mais. E nós queríamos pegar ali o entardecer, né? Porque da nossa casa a gente consegue ver o nascer do sol. A gente não tem uma visão direta do pôr do sol. Mas pertinho da onde a gente tá tem uma visão linda, que tem um terreno vazio, né? E alto, aqui na saída pra Valinhos, e a coisa mais linda. E é aqui, ó, o lugar que nós... o spot, né? O lugar que nós pegamos pra fazer a filmagem aqui. Olha só a visão disso daqui. E filmar aqui teve algo bem engraçado, né? Que... Eu tava cantando sem máscara, né? E nós já estávamos vivendo aquele momento que tinha que ser tudo com máscara, tudo. E tinha uma pessoa se aproximando, né? Ali adiante, né? E a Lu ficou dentro do carro, foi isso, né? A Lu ficou dentro do carro. Eu fiquei lá fora cantando. O celular tocando a música pra gente poder... É... Discutar, né? E eu querendo entrar logo no carro, porque tava sem máscara, tudo, né? Falei, vai, 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 vai. Entrei correndo pra poder escapar, né? Com o carro já andando. Ah, com o carro já andando. Foi bem engraçado, né? Eu quero ser vaso de honra... E essa é a região aqui, tá? Eu quero ser vaso de bênção... Posso a jorrar rios de água viva... Um altar de pura adoração... Quebra-me, Senhor... Quebra-me, Senhor... Faz-me novamente... Molda o meu querer... Muda o meu interior... Eu quero ser vaso de honra... Eu quero ser vaso de bênção... Eu quero ser vaso de bênção... Um altar de pura adoração... Quebra-me, Senhor... Quebra-me, Senhor... Mistura das Tuas águas cristalinas... Na terra seca do meu coração... Sopra do teu fôlego de vida... E dê vida a este pobre pecador... Quebra-me, Senhor... Faz-me novamente... Molda o meu querer... Muda o meu interior... Mistura das Tuas águas cristalinas... Mistura das Tuas águas cristalinas... Na terra seca do meu coração... Sopra do teu fôlego de vida... E dê vida a este pobre pecador... Quebra-me, Senhor... Faz-me novamente... Molda o meu querer... Muda o meu interior... Molda 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 o interior... Molda o interior... Molda o interior... Molda o interior... Quebra-me, Senhor Faz-me novamente Molda o meu querer Muda o meu inteiro Muda o meu interior Muda o meu interior Uma das coisas que nós mais falávamos era da comunhão. Mesmo nós estando distante, através de Jesus Cristo nós estamos juntos, nós estamos perto. E eu lembro que toda segunda-feira, quando chegava o horário da live, 9 horas, nós já tínhamos o pastor Edson, lá do Rio Grande do Norte. Ele já estava ali, entrava o Elvis também lá dos Estados Unidos, na live. E pessoas de perto também. O que eu quero dizer com isso é que o amor de Deus nos aproxima. Ele nos coloca juntos, perto uns dos outros, mesmo nós estando distantes uns dos outros. E foi muito gostoso um dia que nós recebemos um telefonema, porque uma característica nossa, né? E isso desde quando a gente namorava, né? É que nós gostamos muito de café. Inclusive do nosso casamento, pra quem não sabe, o brinde do nosso casamento não foi feito nem com champanhe, não foi feito com vinho, não foi feito com água. Foi feito com café. Com café. Foi o brinde do nosso casamento, né? Então nós gostamos bastante de tomar um café. E toda live ali, eu brincava bastante, né? Que eu queria estar fazendo louvor na igreja, com a minha xícara de café. E um dia, nós recebemos ali uma ligação de uma família muito querida. E falou que queria deixar um mimo, né? Um presente. Pra gente. E ela deixou, né? Pegou o nosso endereço, tudo. Deixou no portão de casa, não foi isso? Foi. Foi bem legal. Ela deixou pra gente ali um mimo. E hoje nós podemos tomar o nosso café. E a gente toma, independente se está tendo live ou se está tendo o nosso café da manhã, nós tomamos café na nossa xícara da live de adoração. Aqui, ó. Um carinho, né? Muito grande ali do irmão Anderson, a irmã Jaqueline, da Júlia, né? Que nos presentearam com essa linda xícara de café. Então, um brinde. Um brinde. Teve um momento que eu compus uma música que tinha uma pegada mais country, assim, né? É, melhor amigo. Meu melhor, né? E eu... É, eu acho que é só melhor amigo, eu não sei. Ai, corta essa parte. Não precisa cortar, não. Mas eu lembro que ela tinha essa pegada mais country, né? O Cássio, ele fez o sordo da guitarra pra gente. Ficou muito lindo. Ficou muito especial. Então, a gente não queria gravar, assim, na frente da parede. A gente queria fazer uma gravação mais elaborada. Acho que foi a primeira música que a gente gravou, inclusive, fora de casa, não foi? Foi. Na rua, assim. E nós queríamos fazer umas gravações nos lugares diferentes e tudo mais. Tínhamos algumas ideias. E fomos pra Valinhos procurar a locação. E daí a Lu descobriu, né? Não sei como você descobriu. Pelo Instagram, no Face, não sei. Alguém postou uma foto, né? Que tinha Cristo Redentor em Valinhos. Eu nunca imaginei que tivesse o Cristo Redentor em Valinhos. E lá fomos nós procurar. Colocamos no GPS e fomos embora. Só que a gente foi por um caminho bem diferente, né? E aí, detalhe. O tanque do carro acendeu a luzinha. A gente não sabia a distância, né? Não sabíamos a distância. E estávamos em lugar que se olhava no GPS, não apresentava nenhum tipo de posto de combustível. Mas fomos, né? E fomos, graças a Deus, não deu nada. Porque assim que a gente encontrou um posto já na volta, né? Nós já abastecemos o carro, né? Mas foi bem engraçado. Uma grande aventura. Uma grande aventura. E nós estamos indo pra lá agora. Vamos ver. Está um tempo e meio de chuva hoje. Já são mais de 5 horas. A gente não pode demorar. Porque 8 horas começa o... Deixa eu ver. O lockdown. Não é lockdown o que chama. É o toque de recolher, né? Então nós estamos indo pra lá agora. E aqui, ó. Pertinho da casa dos irmãos amigos nossos. Nós acabamos descobrindo que era perto, né? Porque até então a gente não sabia que era tão perto assim. Nós acabamos, então, indo no Cristo Redentor. Deixa eu postar aqui. Espera. E está ali. O Cristo. A gente não está conseguindo subir ali. O que não faz nenhum ano, né? Não faz nenhum ano e já está interditado. A passagem que nós tínhamos feito, ela não existe mais. Mas foi ali que a gente subiu, né? Foi. Montanhas, vales, maros e rios. O vento no rosto, o sol da manhã. Onde caminho, o Senhor vai comigo. De dia ou de noite, calor ou frio. Andando com amigos ou andando só. Sei que nunca estou sozinho. Mesmo no vale escuro, Ele é minha luz Ele me conduz, Ele é o meu Jesus Ele é quem escreve a minha história Eu não temerei mal algum Porque o Senhor está comigo Segura minha mão, Jesus, Tu és O meu melhor amigo Ele é o meu bar escuro, Ele é minha luz Ele me conduz, Ele é o meu Jesus Ele é quem escreve a minha história Eu não temerei mal algum Porque o Senhor está comigo Segura minha mão, Jesus, Tu és O meu melhor amigo Ainda que a tempestade possa me alcançar Ainda que os pontes se abalem Ainda que levantem inimigos contra mim Ainda que o caminho no deserto Eu não temerei Eu não temerei mal algum Porque o Senhor está comigo Segura minha mão, Jesus, Tu és O meu melhor amigo Ainda que a tempestade possa me alcançar Ainda que a tempestade possa me alcançar Eu não temerei Eu não temerei mal algum Eu não temerei mal algum O meu melhor amigo O meu melhor amigo Aí, esse aqui é o famoso Caderninho Azul, né? Esse Caderninho Azul é onde a gente escreve ainda, né? Não paramos de escrever Faz um tempinho que não compõe, mas não paramos de escrever Mas... Aqui que... Nós... Tínhamos, né? Todas as músicas Temos todas as músicas Vamos ver uma aqui Ó Essa daqui Essa música já foi gravada Só que não foi feito ainda o videoclipe dela Por isso que ela não foi lançada Mas tem uma música que o Anderson canta, né? Ele canta essa música aqui Então vai falar assim Tua palavra é o que traz Esperança para mim Tua misericórdia Se renova a cada manhã Teu amor é incansável e sem fim Tu és Deus Amado Deus Tu és tudo para mim Mas ele já gravou Falta só a gente gravar, né? Fazer o videoclipe Nós não tivemos condições ainda Por causa da pandemia Nossa Então estamos em stand bar Estamos em tardecer Que a Luciana gravou O violoncelo Muito lindo Por sinal É A Nicole tocando violino E a Cláudia cantando Baseado em uma música instrumental Que eu fiz também Muito, muito tempo atrás Ó Deus Meu coração é teu Todo meu ser te adora Desde o amanhecer até o entardecer És meu amor É a canção ali no Jardim do Éden Depois também tivemos Salmo 150, né? Com a Priscila Que a Priscila cantou O Emílio Tocou o trompete, né? Uma canção bem alegre, né? Que tem ali uns Um tempero meio Caribenho, né? Bem tropical Louvi ao Senhor No santuário Aleluia Louvi ao Senhor Na obra do seu poder Louvi ao Senhor Com instrumentos retumbantes Respire bem fundo E louvi ao Senhor Muito lindo Ficou também essa música E aqui Melhor amigo Melhor amigo Montanhas e vales Lagos e rios O vento no rosto O sol da manhã E eu lembro que acabou, né? A bateria do celular Daí só tinha A gente tava com dois celulares Então um pra tocar a música O playback E a outra pra Gravar Fazer a filmagem Gravação E o celular Que era pra tocar o playback Era pra tocar a música Acabou a bateria Daí eu tentei pegar o beat dela De cabeça, né? E Depois tivemos que fazer umas mágicas Na edição Pra poder fazer Dar tudo certinho Mas foi muito legal, né? Foi um E aliás Um lugar lindo, né? Pena que a gente não conseguiu subir ali Uma pena Mas tudo bem Deus sabe todas as coisas E só faltou o chapéu O cinturão É verdade Faltou o chapéu, né? O chapéu de cowboy O cinturão de cowboy O cinturão de cowboy também E a camisa xadrez É Depois veio essa para sempre Ficou bem legal também, né? Uma música bem animada Bem gostosa Simples Mas onde eu cantei comigo mesmo, né? Cantamos em três Foi muito legal também Honra, glória, força e o poder a Deus Ações de graça, sabedoria e o louvor Essa tinha chapéu Tinha chapéu Essa tinha chapéu Essa daqui a gente já gravou Mas também ainda não lançamos Porque a gente não gravou o videoclipe Então nós não lançamos ainda Essa daqui Fizemos em parceria Na parte do rap Tem o rap Com o Michael Então o Michael já gravou, inclusive Mas muito legal Ficou essa música, né? Eu era ainda informe No ventre da minha mãe As palavras não existiam Os meus ossos começavam a se formar E aí vai Salmo 139 Doce Perfume Uma canção muito bonita Também ainda nós não lançamos ainda Essa daqui Essa daqui nada vai nos separar Nós já gravamos Mas também falta a gravação Essa a gente gravou com a equipe de louvor Com o pessoal E... E... Mas ainda falta Falta fazer gravações Depois O que mais? Pela vida de um amigo Né? Essa música eu vou falar mais pra frente Numa outra oportunidade Né? Segura estou Quando a gente tava lançando Uma das músicas Eu não lembro qual era a música Que a gente tava lançando É... A Julinha, né? Mandou uma mensagem Que queria muito gravar uma música Comigo e tal Naquele dia Dia 19 de junho De 2020 Então eu escrevi essa música Muito linda Também tem a minha esposa Né? A Luciana Tocando o violoncelo Né? E... E a gente tocava Hoje a gente não tem tocado mais Mas a gente tocava todas as noites Né? Pras crianças dormirem E era dito e feito Colocava a música Da época que a gente tava dormindo Em paz descansarei Confio no Senhor Tu olhas para mim Sei que seguro estou Muito linda essa canção Muito especial Depois teve um dia Que eu Fiquei cuidando do meu pai Fiquei vendo umas fotografias Que tinha na casa dele E eu compus essa música Fotografias Gravei com a minha irmã A gente ainda não Não Fizemos o videoclipe A gravação da música Já tá prontinha Né? É muito linda Por sinal A música E... Ela foi editada Inclusive É... Internacionalmente Foi chique o negócio Mas só falta a gente gravar o videoclipe Também por causa da pandemia A gente ainda não gravou o videoclipe Tudo que... É... Tem outras pessoas Né? Que não é só nós A gente teve que colocar na pausa No stand-by Para poder... É... Gravar e tudo mais Exultai Música que eu gosto bastante Também É bem animada É... Mas também ainda Só falta gravar o videoclipe Né? Essa aqui Por onde Deus me conduzir A gente só tem a base A gente não Não gravamos ainda Mas também É uma música Para a gente fazer É... Com voz E violoncelo Né? Nós até pensamos em fazer Ali no Castela Né? Ó... Filmagem A Sombra do Altíssimo Que é uma música Que a gente gosta bastante Né? Voarei Como uma águia Subirei aos céus Correrei Não me cansarei O Senhor é minha força Essa também já está gravada Falta a gente fazer o videoclipe Porque é um videoclipe especial Mas sim A gente está bolando bem O videoclipe É... Porque precisa de alguns De algumas coisas A serem feitas Né? Para fazer a gravação do videoclipe Ah... Final Feliz Essa música Eu escrevi no dia 23 de julho Do ano passado E... Final Feliz Eu escrevi Porque Uma pessoa Precisava muito De uma mensagem Né? Então eu escrevi Essa música Pensando Nessa mensagem E... O interessante Dessa música Final Feliz É que eu estava É... Fazendo Um... Um workshop Um coaching Alguma coisa assim Né? Com o Pastor Lucas Né? Cantor E compositor E eu lembro Que na ocasião Eu mostrei Essa canção Para ele Ele gostou demais Já mostrou Para várias pessoas Inclusive E realmente É uma canção Muito legal E tem também A questão dos efeitos Especiais Né? Porque Eu estou Meio que o homem invisível Só aparece os olhos E a boca E conforme eu vou limpando Né? Meu rosto Eu vou aparecendo Né? Música Muito bonita Também Muito Uma mensagem Bem Bem legal Né? Impactante Impactante Fala Senhor Né? Foi uma das Uma das últimas músicas Que eu escrevi O ano passado E... Gravamos agora Só em janeiro Né? Teve uma participação Muito especial Ali do No órgão Né? Com o Pedro Coelho Gravou pra gente Gravamos lá em Uma cidadezinha Perto De Barra Bonita Dois córregos Muito linda a música Fala Senhor Quero ouvir Tua voz Muito linda Entra no canal do Youtube Que você vai poder acompanhar lá Depois Ah! Essa aqui também é legal Essa aqui também já tá pronta Paz, paz, paz Né? Essa aqui Nosso filho gosta de cantar Bastante com a gente É... Poucas lotadas De palavras belas De um engano Coração Muito legal essa música, né? Escrevi ela no dia 14 de outubro de 2020 Daí vieram as composições de Natal A primeira delas foi Senhor do Universo E foi a última, inclusive Que eu lancei Mas foi a primeira que eu escrevi Que é... Como que é? Eis que a promessa se cumpriu Em Belém Um bebê nos nascer Uma manjedoura foi sua cama Muito linda Muito linda Foi escrita nos dias 16 e 17 de outubro de 2020 Depois tem mais uma música que ainda tá em rascunhos Outra também que... Ah não, essa aqui já tá pronta Essa aqui falta só fazer a regravação da minha voz Que não ficou legal, né? Mas a gente tem uma participação muito especial De uma pessoa lá do Marrocos Então tem um featuring aí, né? De um cantor Fazendo tudo uma voz especial em árabe Muito legal Uma canção Eu gosto bastante Que tem, aliás, um instrumental Um dos instrumentais que eu mais gosto Que a gente lançou aí Se bem que a gente não lançou ainda, né? Depois escrevi Noite de Natal Uma estrela brilha No céu ao anoitecer Depois veio O céu de glória e luz Mas essa daqui eu acho que não Ah não, essa aqui não... Tá rascunho ainda Ah, essa daqui foi... E essa daqui foi a primeira que eu lancei, né? Ela foi uma das últimas que eu escrevi Mas foi a primeira que eu lancei Se ninhos tocam Crianças se animam O jantar à mesa Logo vão se abrir presentes Celebrando com alegria E a Luque filmou tudo, né? Ah não, essa aqui foi a última O presente de Natal Só que essa daqui O nosso filho Ele chora Ele acha que é muito triste Mas gravamos também E a penúltima música que eu escrevi em 2020 Foi o grande jantar Onde nós tivemos a participação super especial Do coral ágape cantando, né? O grande jantar Na casa do pai Um lindo coral Cantando aleluia De frente pro rei Seu rosto verei E eternamente Ao meu senhor adorarei Gravamos o videoclipe Lá em Campos do Jordão Ah, que saudade Campos do Jordão E águas Que nós gravamos também Já tá prontinho o videoclipe Só que falta editar Precisa de tempo Porque aí também Nós fizemos bastante Takes E a gente precisa de bastante tempo E aí Esse ano ainda Não escrevi nenhuma música Nenhuma canção A gente tá meio aperreado De trabalho Mas já pode começar, né gente? Já podemos começar, né? E é isso aí Nós estamos chegando Na final da nossa live De adoração especial De um ano, né? Um ano Faz um ano E a gente ainda tem alguns Jogos pra fazer, né? Porque a gente tem A almofada Que a gente acabou não fazendo o jogo, né? Temos também uma xícara Não é isso? Temos, exatamente Era segredo, né? Você que eu contei? Mas tudo bem, já foi E... Muitos lançamentos Ah, não E também teve um outro jogo, né? Que a Júlia ganhou uma xícara também, né? Verdade Então nós temos mais uma xícara E temos muitos lançamentos Nós tínhamos alguns lançamentos Que eram os lançamentos de verão Que vão ficar pra outono, né? Na verdade Porque acabou Não sendo feito, né? Mas é isso Vamos Encerrar com essa Com essa música aqui também Então Quem foi que pôs as estrelas no céu E que desenhou as nuvens pela manhã Quem uniu o dia e a noite No entardecer Quem ouviu o clamor de uma mulher E do milagre um profeta nos deu Quem era ontem e hoje é Quem era ontem e hoje é E pra sempre será Deus Deus pra sempre Deus pra sempre Meu Deus Aleluia Deus pra sempre 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 Meu Deus Aleluia Deus pra sempre Deus pra sempre Meu Deus Aleluia Eu levo meus olhos Para o Senhor Eu levo minhas mãos Eu levo meu canto Eu levo meus olhos Eu levo meus olhos Eu levo meus olhos Eu levo meus olhos Que você seja edificado Assim como nós também Estamos sendo edificados Um ano se passou, tanta coisa aconteceu Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado E tem nos amparado Tem nos consolado, tem nos guardado Quer falar alguma coisa? Seguimos firmes e fortes no Senhor É, isso aí Senhor Deus, nós queremos te louvar Nós queremos te adorar, Deus E queremos te agradecer Por esse um ano que Nós estamos Louvando o teu nome Te adorando Junto com a nossa família Junto com os nossos amigos Nós queremos te louvar, Senhor Por todas as bênçãos Guarda, Senhor, cada um Debaixo da tua graça, Senhor Guarda cada um com saúde, Pai Protege-nos, Senhor Nos livra de todo o mal Que o Senhor esteja conosco Em todos os tempos, Senhor Pai E que nós possamos ser abençoados por ti Em nome de Jesus E a paz de Deus que excede todo entendimento Guarde os vossos corações e as vossas mentes Em Cristo Jesus, nosso Senhor Os vies de Jesus PSV Legenda Adriana Zanotto